E bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindos a mais um Top 10. E dessa vez trarei as unidades, na verdade as TMRs, que se destacaram do ano de 2017 no Final Fantasy Brief Axios. Para quem conhece Final Fantasy Brief Axios é um jogo de RPG, que está disponível na Google Play, na App Store, na loja da Amazon, que é um jogo para celulares com pixel art bem trabalhado dos personagens. Então, o que eu vou considerar nesse Top 10? Umas regrinhas básicas. Primeiro, eu foquei em TMRs que tecnicamente seriam de uso geral, ou seja, evitei de ficar limitado em um tipo específico de unidade. Segundo, foram selecionados 4 unidades de cada nível de raridade para formar a lista, sendo pelo menos selecionados umas 3 unidades de cada nível de raridade. E a terceira e última regrinha é que as 33 unidades que participaram do processo seletivo saíram dos Top 3 TMRs entre os meses de fevereiro a dezembro do ano de 2017. E lembrando que existe uma playlist com todos esses vídeos que você encontra no card ou no link da descrição. Então, sem mais enrolações, fiquem confortáveis e vamos a mais um Top 10. E em décimo lugar temos Hoemaru, a Katana de Kamui. Como já dito, é uma Katana que adiciona 120 no ataque e possui o elemento fogo. Até o momento da gravação, essa é uma das melhores Katanas do jogo. Número 9, o Awesome Swordsman. Essa é uma habilidade passiva disponibilizada pela unidade Loring. O seu efeito praticamente é como se fosse no Allwield, onde permite uma unidade equipar armas em ambas as mãos, exceto, claro, armas que exigem o uso das duas mãos. Só que acrescenta 15% do ataque da unidade quando a mesma estiver equipada ou com uma Katana, ou com uma espada, ou com uma adaga, ou com uma espada grande. E em oitavo lugar temos Trick Hat, do Timothy. É o Timothy que vai para a escola, não, não é esse Timothy, mas é aquela fadinha que eu particularmente não gosto, mas que tem que admitir que é sim um bom suporte. Não só isso, como também o seu chapéu, que é a sua TMR, que adiciona 35 na magia, 35 no espírito e também aumenta 15% do MP. Muito útil, óbvio, para colocar no seu mago favorito. Número 7, Machine Gun Plus. Essa é uma metralhadora disponível somente pela unidade 3 estrelas JAN, que por incrível que pareça, ela aparece com bastante frequência. Essa arma adiciona 120 de ataque, possui um dano de aproximadamente 130 a 170, com uma precisão de 60%. Lembrando que essa arma é uma arma que exige as duas mãos. Número 6, Prodefencer. Essa é uma habilidade passiva da unidade Railway, que no qual acrescenta 20% do HP e também 40% do ataque, quando a unidade estiver equipada com uma Great Sword, ou seja, com uma espada grande. Ou seja, também, é uma habilidade muito boa para ser usada num Fincher ou até mesmo em unidades que fazem Chain, como por exemplo, o Randeau. Número 5, Buster Style. Claude. Bem, esse é bem provável que se eu não colocasse essa lista, a galera ia me xingar bastante. Mas, nessa posição, eu não duvido que a galera também não vai me xingar. A questão é que essa habilidade passiva acrescenta 100% no ataque e também 25% na precisão, mas a unidade pode ser equipada com qualquer arma, só que em uma única mão. Habilidade muito útil para colocar em Finchers. Número 4, Pod 153. Essa é uma TMR do 9S, sim, para a galera que está com saudade do banner do Nier Automata, provavelmente deve ter adquirido bastante na NS. E quem guardou ele vai poder aproveitar muito bem essa TMR, porque essa TMR pode dar somente 8 de defesa e 8 de espírito. Mas o charme dela não está nesses status, em cima pelo fato de ele possuir 4 habilidades, que no qual possuem a função de cura, de aumentar o drop de itens dos inimigos, aumentar a defesa, aumentar o desvio de dano físico. E o principal, que para quem conseguiu pelo menos umas 2 ou 3 dele, vai ser muito útil, que é a R020 Mirage, no qual ele causa um alto dano físico em todos os inimigos com 8 hits. Ou seja, muito bom para fazer chains. Número 3, Draco Spike Zyrus. Quem diria que um cajado apareceria nessa lista, e praticamente no top 3 já. Esse cajado do Zyrus acrescenta 30 de ataque e 101 de magia. Para quem não conseguiu o Imperator, é uma boa pedida ter esse cajado. E outra coisa legal, é que ele também tem uma passiva, na qual aumenta em 75% o dano mágico contra dragões. Número 2, Fixed Eyes Setzer. Esse aqui foi meio complicado deixar ele nessa posição, mas eu tenho que admitir que ele é muito útil. Só que o que quebra um pouco ele, é a sua aleatoriedade. Como é que funciona o Fixed Eyes? Ele é uma arma que ele, obrigatoriamente, usa as duas mãos, acrescenta só um de ataque. A questão é, o dano que ele pode alcançar, que varia entre 120 a 650%. Ou seja, e esse dano ainda pode aumentar, caso o jogador coloque habilidades passivas, que aumentam o dano contra um certo tipo de criatura. Por exemplo, vou aumentar um, vou efeitar uma criatura a planta. Toco fixa dá esse equipado. E o jogador equipou 4 habilidades, no qual aumenta o dano contra a planta. Se nessa aleatoriedade alcançar o dano máximo, vou causar um belo estrago na planta. Então é uma arma que ele pode ser sim, bem utilizada, principalmente no Arena. E no primeiríssimo lugar temos Purwight Blessing, da Ayaka. Ah, deusa Ayaka. Só não é tão deusa quanto a própria deusa Tirit. Mas, essa habilidade passiva, possui 3 efeitos. Uma auto cura de 1800 de HP por turno. Recupera 10% de MP por turno. E adiciona mais 2 unidades de LB por turno. Muito bom para colocar no mago, por exemplo. Colocar numa healing também, vai ajudar bastante. E também pode ser muito útil para colocar em um tanque. Pode parecer difícil ter realizado esse top 10. E acredite, fui. Ainda mais no nível 4 de raridade, tinha muitas TMRs boas. É claro, aquelas que estavam concorrendo. Que para você que ainda não viu, link na descrição e também o card ou o vídeo que irá aparecer no final desse vídeo. Com uma playlist completa, para você ver todos os concorrentes que já estavam participando. E você, quais são as suas TMRs favoritas de 2017? Pode formar sua lista aí nos comentários. Lembrando, priorize somente aquelas unidades que foram lançadas no ano de 2017. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e jogue Squared Escape the Castle. Links na descrição. E vejo vocês no próximo vídeo.